Estamos de volta a dar nesta quarta-feira ensolarada em Porto Alegre, agora faltam 15 minutos para 7 horas da noite, temperatura nesse momento na nossa capital é de 18 graus. Está sendo lançado hoje em São Paulo, Boca de Rua, Vozes de um Agente Invisível. O filme produzido para a web conta a história desse jornal que é escrito por moradores de rua. A publicação iniciou em 2001 com apenas 3 pessoas, já conta com 30 integrantes. A parada é o seguinte, a gente deixou esse link postado na nossa fanpage, acessa a nossa fanpage no Facebook Radar TVE e assiste esse filme aí de 10 minutos, esse documentário que está muito bom. Nessa fanpage você também pode assistir ao vivo o nosso programa das 6h30 às 7h da noite, se não tem talvez naquele momento acesso à televisão, assiste aí pelo web. A gente volta da Feira do Livro com o Guiga Narciso, e aí Guiga, o que está rolando por aí? Beleza, Pia, beleza. A gente está aqui na frente do nosso stand, em parceria com o Conselho Econômico e Social, Desenvolvimento Econômico e Social. E do nosso lado está aqui o Elenilton Neucamp, que escreveu A Caixa de Perguntas. A Caixa de Perguntas é um livro de uma experiência de sala de aula com os meus alunos lá de São Leopoldo e aqui da Restinga, que é o maior bairro de Porto Alegre. E é uma experiência onde eu faço perguntas, onde os alunos fazem perguntas, em uma caixa e a gente discute nas aulas. E agora essa experiência virou o livro A Caixa de Perguntas, que eu estou lançando aqui no domingo às 3h da tarde na Praça de Autóquo. E cara, como foi também a reação dos teus alunos com essa nova dinâmica? Eles tiveram uma boa aceitação? Surgiram algumas pérolas dali? Como é que foi isso? Cara, a aceitação é ótima, porque a experiência é a palavra da gurizada. Então, no livro a gente tem mais ou menos umas 500 perguntas dos alunos, de adolescentes. É um livro para professores e para adolescentes, eu diria. Então, na primeira parte eu apresento a experiência, como é que eu fiz, de onde eu tirei ideia. Na segunda parte são só perguntas, que eu acho que é a parte mais interessante, as pessoas vão adorar ler isso. Tem perguntas de todo tipo. E na terceira parte eu escrevo textos e pequenas crônicas, onde eu tento responder algumas daquelas questões que aparecem na caixinha. Legal, legal. Então, todo mundo convidado para a sessão de autógrafos domingo. Então, também o pessoal pode conferir na nossa página, que vai ter ali o convite para quem quiser mais informações. Pia, é contigo aí. Legal, Guiga. Obrigado aí pelas informações. A gente continua até terminar a Feira do Livro com flashes ao vivo, sempre lá da Praça da Alfândega. A gente está com o stand lá da TVE, junto com a FM Cultura. E no estúdio, hoje, estamos recebendo a banda Rock e Santo Forte. E aí, pessoal? Show de bola. Um pouco aí sobre como é que vocês se uniram. Vocês estão há pouco tempo juntos, né? Mas já faz um tempo que vocês têm outros projetos. É, cara. A gente vem todos, assim, de projetos. Cada um para um lado. E numa brincadeira, assim, num aniversário. Foi até no meu, né? Ah, vamos juntar um. Foi um de cada lado. Foi uma junção. E durante a festa lá, a galera vinha e perguntava quanto tempo a gente já estava tocando. Quando temos toco junto, e foi assim, foi dez minutos que a gente está tocando junto. E aquela brincadeira ali foi rolando. Estamos aí agora, faz um ano e meio, mais ou menos, com a banda. A gente tem um projeto nosso, músicas próprias, né? Que a gente procura fazer sempre. Músicas próprias com uma letra legal, né? Não simplesmente só fazer a letra em cima. E também a gente faz aí para tocar na noite, para dar uns coverzinhas, algumas coisas. Gente, cover, cara. O que você gosta de tocar? Porque nesse encontro, provavelmente, rolou um cover, né? Em comum, algum gosto em comum que vocês acabaram de tocar. A gente sai desde o rock mais clássico, mas assim, no rock nacional a gente faz. Eu vi que um Elvis deve sair, né? Porque o Elvis está na camiseta, está na pele aqui também, né? Esse que dá problema, né? Porque a Grisada gosta, mas a gente fez praticamente no rock nacional. A gente procurou. Até por andar na noite, assim, a gente vê que tem muita banda que faz nacional, faz tributos, né? A gente faz um apanhado e não tem, assim, a rock anos 80, 90. Tom, mais ou menos, que a galera curte. E só que não é cover, praticamente, né? A gente gosta de fazer, botar a cara na banda. Faz uma versão. Então, a gente tem desde Erasmo Carlos até Raça Negra, que é brincada em rock. Entendeu? Legal. A banda curte. Mas, pelo jeito, cada um curte uma vertente do rock. Todo mundo gosta de rock, mas cada um curte uma vertente. Cada um aqui tem um lado, mas a gente, eu e o baixista, a gente gosta mais aqui do rock do sul, aqui mais do rock aúcho. O João já vem mais influenciado pelo Elvis, né? Ele é meio parecido com Elvis. O Elvis quase morrendo já, né? E o Beto lá curte mais. Ah, curte bastante Pink Floyd, Alice James, essa parada. Legal. E a gente uniu, pá, tirou um suco legal nessa mistura. Cara, e essa parte das composições, né? Porque com tantas músicas já compostas, é difícil tu trazer coisas novas, né? Como é que funciona na parte de composição de vocês, cara? Compor as letras, com a parte musical? A parte, assim, de letras sou eu que faço. Basicamente, assim. O que mais te influencia, cara? O que te leva a escrever? É o momento, cara. O momento que a gente tá vivendo, cotidiano, alguma coisa que eu vi na rua. E aí sento ali, às vezes leva um dia, dois, às vezes é cinco minutos, a música tá pronta. Eu levo a letra e largo na mão de vocês. E eles destroem. Melodia eles que fazem. Eu, pronto, tô uma ideia, só toco pedra na água. O negócio é fazer... E como eu não toco vocalista, tá mais sombrando que eu de vocalista. Não, mas isso que é legal. Trabalho em conjunto, né, cara? Tu tem uma banda, é legal quando tu consegue trabalhar em conjunto. Cada um acrescenta numa parte importante na hora da construção, né? Da letra e da música. E vocês estão com um show aí, né, cara? Qual é o próximo show de vocês? O nosso próximo show é sábado agora, dia 9, no primeiro Rock Festival de Cachoeirinha. É isso, né? Eu sou de Porto Alegre, né? Somos de Porto Alegre. A gente é, inclusive, banda convidada, né? Isso. Nós somos banda convidada pra abrir o festival, esse aí. Muito bom, bem... Achei legal a iniciativa da galera lá de mandar ver aí, que tem pouco, né, na nossa área, assim, eu acho. E dia 23 e 24 também tem um outro festival. Tá aparecendo na tela aí. Isso, o Belo Stock Festival, que é em Gravataí. Sem Gravataí também. Vai ser feito numa... E provavelmente fãs não vai faltar, porque aqui já... Já seguindo vocês, né? Já tem uma legião de fãs aqui, já acompanha. Vem só o porcê. Pô, vem só o... Não pode mostrar que a gente tá sem poder mostrar pro... Não tá com a estrutura por enquanto. Mas tem uma galera acompanhando. Ah, mas esse é o nosso principal suporte. Legal, cara. Quero agradecer a presença de vocês hoje no Radar. E o que a gente curte agora pra finalizar a participação de vocês? Um minutinho. A gente trouxe um presentinho aí pra... Só um segundinho. Fazer uma presa que eu tive. Pô, muito obrigado aí. Vou estar vestido de Santo Forte. Rock Santo Forte. Antes era só Santo Forte, né? Aí acrescentaram o Rock Santo Forte. A gente faz uma composição do João aí que... Legal. Dia no plato. Muito devagar. Eu penso em você. Aonde deve estar? Eu rodo a cidade. Não saio do lugar. Eu não consigo entender. Só preciso te escutar. Por tantas ruas já passei. Tantas portas para entrar. O que devo fazer? Para te encontrar. E o tempo é inimigo. Insiste em não passar. Mil pessoas à minha volta. Já não sei o que falar. Eu rodo a cidade. Não saio do lugar. Eu não consigo entender. Só preciso te escutar. Por tantas ruas já passei. Tantas portas para entrar. O que devo fazer? Para te encontrar. Por tantas ruas já passei. Tantas portas para entrar. O que devo fazer? O que devo fazer? O que devo fazer? Para te encontrar. O que devo fazer? Obrigado pela participação, legal o som de vocês E hoje o grupo carioca de rap Cone Crew, diretoria Se apresenta no Bar Opinião A partir das 11 horas da noite E entre os dias 21 e 24 de novembro Acontece o Festival Marquise 51 Na Casa de Cultura Mário Quintana No Beco 203 E na própria Marquise Serão 96 horas de exposições E oficinas que contarão Com a apresentação de 10 bandas 6 artistas visuais E uma amostra de clipes O evento terá entrada franca E serão arrecadados alimentos, livros e roupas Para a casa do artista Rio Grande Para finalizar o radar de hoje O som da banda Identidade Que é uma das atrações deste Festival Marquise 51 A gente vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã Às 6h30 da noite E mais radar ao vivo Lembrando que a nossa reprise de segunda a quinta-feira Às 2h da manhã E na próxima, acontece às 1h30 Valeu? Até mais!